Olá, turma do quinto ano! E aí, como vocês estão? Olha, a pró espera que estejam bem, estejam aí preparados, não é? Para mais uma videoaula, para iniciarmos uma semana de estudo. Espero que estejam aí com os olhos, os ouvidos e toda a atenção, para que a nossa aprendizagem seja muito boa, tá certo? Vamos começar? Preparem os materiais, setarem, se coloquem em um lugar tranquilo, para que a atenção de vocês estejam voltadas para as orientações e as informações que a gente vai passar na videoaula de hoje. Vamos começar? Olhem só, nossa aula hoje é de linguagens e nós vamos estudar sobre resenha crítica. E aí, alguém já ouviu falar nesse tipo de texto? O que vocês entendem como resenhar, hein? Para começar, a gente vai observar essa imagem aí, a leitura do dia que a Pró trouxe é a observação de uma imagem. É a leitura feita através da linguagem não verbal. Então, vamos observar só essa imagem. O que vocês estão percebendo? Conhecem esses personagens? Já viram eles em algum lugar? São personagens de um desenho, de um filme? Prestem aí bastante atenção. Estão lembrados do nome relacionado a essa imagem? O que mais vocês podem ver? São pessoas comuns ou são super heróis? São pessoas isoladas ou uma família? Pronto. Prestaram atenção aí nos detalhes, o que cada um está fazendo? Lembraram aí um pouquinho? Voltem aí na memória de vocês. Pronto. O assunto de hoje, resenha crítica, vai estar relacionado diretamente a esse filme. Porque a gente vai utilizar este filme, não é? Essa imagem está relacionada a um filme, para estudarmos sobre resenha crítica. Então, vamos lá. Para começar, nós vamos assistir ao trailer do filme Os Incríveis 2. Super heróis são ilegais. Queremos lutar contra vilões. Isso define quem eu sou. A gente não disse que... O quê? Alguém na TV disse isso. Eu conheci um milionário. Ele quer falar sobre o lance de heróis. Me ajudem a trazer os super heróis de volta. Precisamos da Mulher Elástica. Tchau, amor. Eu cuido das crianças, tranquilo. E agora com novos desafios. Não é desse jeito que se faz os cálculos. Eles querem que a gente faça assim. Desse jeito, eu não sei. Quem inventou de mudar? Matemática é matemática. Por toda a nanolândia. Os cruflos do nanó estão indo dormir. Na grave. Eu não conseguiria se você não tivesse cuidado de tudo. Eu preciso conseguir. Para ela conseguir. Para a gente conseguir. Eu já entendi. É o que? É do pés. Eu não posso te dar mais biscoitos. Não morre o seu pai. Os Incríveis 2. Há poucas coisas mais heróicas no mundo do que ser pai. Quando faz direito. 28 de junho nos cinemas. Pronto. Acompanharam aí o trailer do filme Os Incríveis 2. Já assistiram esse filme? Bom, ele tem o tempo que está disponível, né? Foi colocado, foi publicado, para que as pessoas possam assistir. Eu acredito que alguns de vocês, ou de repente todos vocês, já tenham assistido a este filme. Mas aí, quando você vai falar de um filme para alguém, você vai fazer um comentário sobre esse filme. E sobre este filme em particular, como é que você apresentaria este filme? Você recomendaria este filme para alguém? Você diria, ah, esse filme é legal, eu não gostei, assista, não assista. Se você fosse fazer um comentário e uma indicação para este filme, como é que você faria? Mas aí, algumas pessoas deram as suas opiniões. E aí, a Pró trouxe aqui duas opiniões que foram publicadas num canal na internet. Vamos observar, a Pró vai fazer a leitura da primeira opinião dada sobre este filme. Diz assim, Esse filme é incrível, faz uma crítica social, ao mesmo tempo que consegue divertir. E com certeza, há um filme para crianças e adultos. Me empolguei em diversas partes do filme, muito bem balado. Apesar de ter pego um esqueleto do primeiro, mas sinceramente me surpreendi. Assim, a Pró pegou na íntegra a forma como as pessoas escreveram na internet. Então, observem que faltam em alguns assentos, algumas questões na palavra, porque a Pró copiou na íntegra como alguém na internet descreveu este filme. Aí, do outro lado, tem uma outra opinião. Vamos observar. Finalmente, assisti a essa obra. Posso dizer que estou decepcionada. Não gostei. Minha esposa não gostou. E ficou pássimo a perguntar para minha filha se ela gostou. Resposta? Devíamos ter assistido a outro filme. É justamente onde o primeiro brilha, que o segundo tropeça. A família desunida. Cada um por si. Cada um jogando o bebê para o outro cuidar como se fosse um fardo. Inacreditável, como a Disney, que fez e faz fortuna com filmes, deu essa mancada. Então, a gente observa aí duas opiniões de pessoas diferentes relacionadas ao filme, os incríveis dois. O que vocês percebem nessas opiniões? A gente observa que a primeira opinião é de alguém que gostou bastante do filme e a segunda opinião é a opinião de alguém que não gostou do filme. Se a gente fosse observar essas opiniões antes de assistir, elas seriam interessantes, elas influenciariam na nossa decisão em assistir ou não assistir ao filme? Vamos prestar bastante atenção porque é justamente desse ponto que as resenhas críticas saem. A função das resenhas críticas está diretamente ligada a essa questão, as opiniões. E agora a gente vai observar o que seria então a resenha crítica. Se está relacionada diretamente às opiniões, para que serve uma resenha crítica? Como é que a gente pode definir uma resenha crítica? Ela apresenta uma análise, um julgamento de um filme, de um livro, de uma apresentação teatral, de uma apresentação de dança, show, games, programas de TV, com o objetivo de convencer o leitor ou o espectador a conhecer ou não na íntegra a obra resenhada. Então a resenha crítica vai ser o comentário dado por alguém relacionado a um filme, a um livro, a uma obra de teatro, uma peça, a um programa de TV, a um show. Então vai ser a opinião sobre algo recomendando ou não aquilo a quem vai consumir. Então a partir da resenha crítica a pessoa decide se pretende consumir, se pretende ler, se pretende ver, assistir aquilo que foi resenhado ou não. A gente observa também na resenha crítica que normalmente ela é um texto breve e ela pode circular em vários meios de comunicação. Então ela vai estar presente em revistas, em jornais e também em revistas e periódicos especializados em fazer críticas de determinados produtos. E aí ela vai receber importância para um leitor interessado no assunto. Então muitas pessoas acessam um determinado material quando quer saber se aquele livro ele é um livro que está sendo recomendado ou não. Então as pessoas acessam a sites, a revistas, a locais de publicação específicos para saber se determinada obra, determinado livro ou então determinado filme ele está sendo recomendado. Para que ele possa decidir se ele vai assistir, se ele vai ver ou então quando é a resenha de um produto também se ele vai consumir esse produto. A resenha é um gênero textual cuja principal característica é a objetividade. Então as palavras vão ser arrumadas, organizadas num texto breve, num texto normalmente curto, mas também que tem uma linguagem objetiva, que tem uma linguagem clara. Porque quem está lendo precisa entender claramente o que está sendo lá escrito, né? E aí a gente vai agora ver o exemplo de uma resenha crítica. Vamos lá ver como é que é uma resenha crítica na prática. Essa resenha que a Pro vai mostrar agora, ela foi escrita por Elina Leite e Lucas Inácio. E ela foi publicada nesse site aqui, ó, Fala Casper. É a resenha crítica lá do filme que a gente está falando, Os Incríveis 2. E aí o título é esse. Depois de 14 anos de espera, a família de super-heróis retorna aos cinemas. Acompanhe a leitura junto com a prova. É importante observar aqui todos os pontos, os passos, as informações que são colocadas dentro de uma resenha, né? Para fazer parte do texto que compõe a resenha. Então prestem bastante atenção. Os Incríveis 2 estreou no cinema nesta quinta, dia 28, e lotou salas no país inteiro. Dirigido pelo mesmo diretor do primeiro filme, Brad Beard. A tão esperada continuação contou, além do humor, com assuntos de interesses sociais. No segundo filme, a Disney optou por uma levada mais feminista, ao escolher mulheres como personagens principais e atribuir a elas imagens de poder. Além disso, criticou por meio de piadas e ironias, alguns problemas políticos e do sistema judiciário. O filme tem início onde o último filme acabou. Mas apesar dos atos ocorridos no primeiro, Os Incríveis ser um super-herói ainda é ilegal. Graças ao novo personagem introduzido, Winston Divo, os heróis têm uma chance de poderem voltar. Mas dessa vez, Helena Pera, mais conhecida como Mulher Elástica, é a escolhida para dar partida ao plano de trazer os heróis de volta, lutando contra o crime. Com isso, torna-se tarefa de seu marido, Roberto, o Senhor Incrível, cuidar da casa e dos filhos. Além das dificuldades de ajudar as crianças com dever de casa e outros problemas sociais, Roberto precisa enfrentar os desafios de administrar os múltiplos poderes de Zezé, o caçula da família. E a resenha continua. O novo longa traz novos heróis, entre eles o Excavador e um super-vilão, um novo super-vilão aterrorizante e inteligente chamado de Hipnotizador. Além de contar com presenças de personagens do primeiro filme, como a Edna Moda, Toninho Rodrigues e Ricardo, sem falar que Zezé também ganhou grande destaque no filme, abrindo a possibilidade de um possível spin-off futuramente. O nível de animação evoluiu muito desde 2004, mas se manteve fiel aos visuais do original. É na textura que a qualidade mais se destaca, como pode ser visto nos tecidos, pele, cabelos, metal e água em toda animação. A versão brasileira também fez um ótimo trabalho de adaptação e dublagem. Usando de comédia e animação para abordar temas sérios e necessários, mas mantendo um clima divertido, a Disney surpreende mais uma vez. Os Incríveis Dois consegue ser algo especial e nostálgico pelo tempo de espera por ele e todo o carinho que muitos têm pela família Pira. Capaz de entreter tanto as crianças como os adultos que um dia foram crianças quando viram o primeiro filme. Os Incríveis Dois estreou no dia 28 de junho de 2018 e está em cartaz em todo o Brasil. Então a gente observa aí agora o texto de uma resenha crítica e observa todos os passos que foram dados para construir esse texto. É importante a gente observar aqui alguns detalhes, né? Ao produzir essa resenha, além de contar detalhes, trazer informações sobre o filme, ele no final faz justamente a indicação, colocando aí a opinião em relação ao filme. Se indica que as pessoas assistam ou não. E é interessante observar também que ele indica qual público, né? Este filme está sendo direcionado. Quem pode assistir? Só criança? Só adulto? Então isso também. A indicação também da obra ou daquilo que estiver sendo resenhado também é interessante, porque aparece sempre, é sempre algo presente nos textos quando se fala em resenha crítica. Aí a gente vai falar agora de um outro tipo de resenha crítica que tem se tornado bastante comum, né? É muito, muito fácil. Eu acredito que vocês já tenham tido acesso assistindo a vídeos no YouTube, né? Na televisão ou pelo celular ou mesmo no computador. Há resenhas críticas em outro formato. Não num texto como a Pro acabou de mostrar, mas através de vídeos. E esses vídeos, eles são chamados de vlog. A Pro vai explicar aqui um pouquinho sobre o vlog infantil, que são, no caso, vídeos de crítica, vídeos de resenha crítica, destinados ao público infantil. Então vamos observar. O vlog é um videoblog, um blog em formato de vídeo, em que o autor fala de assuntos variados e depois o vlogueiro ou o vlogger hospeda o vídeo em sites na internet. Então, assim, enquanto a resenha crítica, texto, né? Impresso, escrito, está sendo publicado lá em revistas, também na internet, mas de uma forma em texto, os vlogs ou videovlogs são resenhas, são comentários a respeito de uma obra, de um livro, de um produto, de um filme, em formato de vídeo. Então eles exploram mais a oralidade. E aí eles estão disponíveis por se tratar em vídeo, né? Em canais no YouTube específicos para que esses vídeos sejam publicados. A pessoa, inclusive, que faz, né? Que produz esse tipo de vídeo é chamado de vlogueiro ou então de vlogger. Vamos conhecer mais um pouquinho aí sobre os vlogueiros, né? E sobre os vlogs e sobre o que é essa resenha crítica publicada aí oralmente através de vídeos. No vlog, a predominância do gênero oral. A Pro já comentou. Como é uma resenha crítica passada através do vídeo, então não tem lá o texto escrito ou impresso, não é? A pessoa vai fazendo todo o comentário, a indicação da obra ou daquilo que ele estiver resenhando através da oralidade. Então é só falando. Pode aparecer até imagens, né? Trechos do filme ou do que estiver sendo abordado no vídeo. Mas tudo é através da fala. Os vlogs também, eles utilizam uma linguagem mais informal do que a linguagem escrita em blogs. Então como é uma linguagem falada, né? Permite que o tipo de linguagem seja um pouco mais simples. Principalmente se esse vlog estiver destinado ao público infantil. Porque a gente já viu aí que a linguagem é algo vivo, é algo que pode ser adaptado. Então dependendo de com quem o vlogueiro está falando, ele precisa também adaptar a linguagem dele para que ele seja entendido. Então é lógico que se for falar para crianças, a linguagem vai ser mais simples ainda, ainda mais informal ainda, para que o público que está assistindo consiga entender todas as informações. Mesmo assim, para fazer um vídeo e publicá-lo, o vlogueiro usa um roteiro. Então não é simplesmente por ter uma linguagem mais informal e por estar usando a oralidade que o texto em si, a resenha crítica em si, ela não precisa ser construída. Ela não precisa ser pensada, planejada. Então o vlogueiro vai falar lá a resenha dele, vai fazer a resenha, vai transmitir isso através da oralidade e produzir um vídeo, mas ele também planeja, ele também elabora aquilo que ele vai falar. E a Pró trouxe agora dois exemplos de vlog infantil relacionados a uma crítica, a uma resenha crítica do mesmo filme, Os Incríveis 2, que a gente acabou de ver. Então observamos lá a resenha crítica da forma impressa, na forma de texto, e agora a gente vai ver como é que a resenha crítica é apresentada através de um vlog. Tá certo? O primeiro vídeo que a Pró vai mostrar são Os Incríveis 2, é bom? E aí foi produzido por Otávio Gá no canal Super 8. É um canal que é específico, né? Pra que esse Otávio, ele publica várias e várias críticas de filmes e também de outros produtos utilizados por crianças. E agora a gente vai assistir um pouquinho sobre o vídeo, sobre o vlog que ele fez relacionados ao filme Os Incríveis 2. Vamos lá assistir? Olá, famílias incríveis! Olá, famílios incríveis! Eu sou o Otávio Sensacional, este é o Excepcional 8 e hoje... Ah, eu sou muito idiota! Ganhamos finalmente essa continuação de uma animação da Pixar que conquistou nossos corações e foi um sucesso de crítica e bilheteria há 14 anos. Agora resta saber se esse novo filme fez jus ao que conhecemos ou não. Sendo assim, bora! Os Normais era sobre uma família de super-heróis sem poderes? Como pode a gente chamar algo de incrível e continuar crendo? Os Incríveis é um quarteto fantástico que deu certo. Tudo isso e muito mais, tá? Agora, imediatamente após o primeiro filme, a família incrível volta pra salvar o dia. Mas não é muito bem recebida pela sociedade. Pra reconquistar a opinião pública e legalizar de novo a existência dos heróis, um casal de irmãos ricaços recrutam a mulher elástica e juntos dão início a uma audaciosa missão. É quando aparece um misterioso novo super-vilão que poderá por tudo a perder. Enquanto isso, o Senhor Incrível fica em casa cuidando dos filhotes. É admirável como a Pixar tem o poder de criar continuações de seus melhores filmes que superam o original ou, pelo menos, mantém a qualidade bem próxima. Isso já aconteceu com as continuações de Monstros S.A., Procurando Nemo, Toy Story, Duas Vezes. A franquia Carro seria a única exceção à regra. Isso, obviamente, não deve ser uma coincidência. Mais um reflexo do zelo que o estúdio e os realizadores têm por esses projetos tão admirados. E agora, Os Incríveis 2 é mais um resultado desse capricho. Novamente, escrito e dirigido por Brad Bird, essa continuação tem o mesmo espírito daquilo de 2004. Uma cadência de eventos leve, divertida, ritmada e muito, muito bem distribuída. Quando a trama se divide em dois núcleos, mesmo que o da Mulher Elástica seja muito mais agitado, o do Senhor Incrível, cuidando da casa e dos filhos, tem os seus louros e é igualmente divertido e inventivo. O filme consegue intercalar lá e cá sem jamais ficar desinteressante. E tanto lá quanto cá passa mensagens sobre as quais vale a pena refletir. Quando o filme gira em torno das ações da Mulher Elástica, debate a questão da legalidade mostrando que aquilo que é ilegal nem sempre deveria ser. E no que concerne a ação, a direção é sempre instigante, com uma montagem ágil e sempre compreensível, explorando diversificadamente tudo que o poder da Elástica pode proporcionar. Mobilidade, catapultar, se estilingar, se transformar em paraquedas, se esticar para alcançar, para torcer, para apertar, para puxar e até para se locomover no que lembra bastante o movimento do Homem-Aranha. Aliás, todos os poderes dos heróis são muito bem usados pelo Long. E se no original a gente via uma inventiva combinação entre os membros da família, aqui há um passinho à frente com a combinação dos poderes de outros novos heróis, tanto a favor quanto contra a Família Incrível. E enquanto o arco da Mulher Elástica se concentra na aventura da super-heroína, o do Senhor Incrível foca no humor do marasmo e numa reflexão social através de uma inversão de papéis do sistema patriarcal. Ficou complexo? Vamos simplificar. Aquele padrãozinho de que o homem sai para trabalhar e a mulher fica cuidando do lar. Pois eis que, ao ter que assumir o papel de dono de casa, Bob ou Beto aqui na tradução, se esforça para controlar a inveja que sente pela esposa, dando força a contragosto para esconder o fato de que se sente menosprezado e inferiorizado como se aquele não fosse um papel digno de um homem de família. Aí a pergunta que fica no ar é por que não haveria de ser? Por que a Elástica não pode sair para trabalhar? Ela é efetiva, inteligente e combate o crime sem tanta truculência e bagunça. E por que ele deveria se sentir inferiorizado ao cuidado das tarefas domésticas? É nesse ponto que o roteiro oferece uma bela rima sobre empatia nas duas narrativas paralelas. De um lado, a mulher usa câmeras no uniforme para mostrar à população como o trabalho dos heróis é difícil. E no outro, o homem sente na pele o que a esposa passava ao ficar em casa enquanto ele saía para combater o crime. Eu sou senhor incrível é claro que eu dou conta pensava ele. Mas aí ele se depara com o fato de que a tarefa não é tão simples como ele imaginava. Claro que tudo isso é milotroponticamente exagerado pela aura superficcional da animação. As dificuldades de se cuidar dos filhos é maximizada quando o bebê da família é aquele balaio de superpoderes imprevisíveis e incontroláveis. E aqui, nesse ponto, o filme aproveita para extrair um humor certeiro. A galeria de personagens é espetaculosa, mas o Zezé, o Jack Jack, no original, é uma maravilha sem igual. Eu achei engraçadíssimas as cenas envolvendo o pivete e sua completa falta de controle e noção do perigo. Aliás, o humor do filme, em geral, está no ponto certo para alcançar os espectadores das mais variadas idades, sem precisar apelar para piadas rasteiras que chamam as crianças de idiotas ou ignoram a presença do público adulto nas sessões. O capricho técnico é outra coisa maravilhosa. É fora do comum, gente. Honrando os traços que a gente conhecia e fazendo jus aos 14 anos de evolução técnica. Reparem como os animadores se preocupam, inclusive, com os menores detalhes, como movimentos de cabelo, expressões corporais, faciais, resíduos das destruições e, claro, os efeitos dos mais variados poderes. A direção de arte é sublime, com cenários que beiram na realidade retrô, mas com alguns toques mais futuristas e próprios daquele universo fantasioso. E os figurinos, principalmente os dos heróis, embora acabem sempre caindo no uso de colãs, tem um trabalho de cores que refletem os poderes e ou as personalidades dos super sujeitos. Já a trilha sonora de Michael Giacchino é soberba. Eu precisei de muitos adjetivos diferentes para esse vídeo. Ela traz de volta aquele tema do original e o estilo em geral de jazz com muitos instrumentos de sopro, imprimindo um clima de espionagem dos anos 60, o que dá identidade à série Os Incríveis e preenche os acontecimentos de forma épica, mas sem também chamar a atenção demais para si. A trama é gostosa, é dinâmica, mas assim, se tem uma coisa que esse filme ficou a dever, e até por isso eu considero um pouco abaixo do primeiro, é a estrutura principal de combate ao vilão e o próprio vilão em si. O Natal não consegue fugir da fórmula básica e entrega um resultado sem grandes surpresas. E até quando tenta surpreender, é muito previsível. Os planos do vilão são meio furados, quer dizer, são muito furados. Furados do tipo, se ele não tivesse feito nada, ele estaria muito mais próximo do objetivo e de forma, obviamente, muito mais fácil. As motivações também não convencem, não há qualquer explicação plausível que justifique alguém se arrecer tanto por algo tão raso. Uma pena porque a sua forma de operar com hipnose através de veículos de massa rende boas situações de embate. Em suma, o que eu quero dizer é, os meios do vilão são ótimos, os fins completamente sem sentido. Ainda bem que isso é um mero contratempo no caminho de Os Incríveis 2. Isso faz com que ele não seja tão fechadinho como o primeiro, mas está longe de derrubá-lo, pois, apesar desses problemas, o filme é cheio de momentos inspirados, com uma galeria de personagens divertidíssima, e consegue arrancar o nosso riso como poucos projetos do gênero. Não é brilhante em todos os setores como o primeiro, mas faz valer muito a pena a espera de 14 anos. E lá vai a minha reação ao filme. E você já viu? Concorda comigo ou discorda de Migo? Deixa aí, dá uma olhada. Pronto, então a gente acompanhou aí o vlog, né, publicado por Otávio Gá falando dos Incríveis 2. E agora a gente vai observar um outro vlog publicado por Rafael PH no canal do PH, também sobre Os Incríveis 2. Os Incríveis 2, mais uma vez dirigido por Brad Bird, dirigido e roteirizado, mesmo diretor de Os Incríveis 1, essa sequência aqui que acontece 14 anos depois e fica o registro. Os Incríveis 1, agora eu coloco também Os Incríveis 2, que são um dos melhores filmes da pizza, da Disney no geral. Adoro Os Incríveis e como é bom revisitar essa família e como é bom revisitar esse universo. A atenção desse novo filme aqui é porque os heróis eles estão excluídos da sociedade por lei. Então um cara resolve fazer tipo um reality show de algum dos heróis e obviamente envolvendo um dos personagens de Os Incríveis, a Mulher Elasco, e justamente para mostrar para a sociedade que os heróis eles são de boa, eles são inclusive importantes para o bom andamento social. Só que a partir disso um novo vilão surge, que é o hipnotizador e tudo começa a dar errado. Nesse meio tempo o Zezé, que é o bebezinho, ele começa a ter não só um poder, mas vários poderes e criar outra tensão só que agora dentro da família. O que me chamava muita atenção nos Incríveis 1 e felizmente no 2 isso aconteceu também é essa quebra da estrutura padrão dos filmes da Pixar. Esse lance de acontece um problema, sairemos de casa e agora o problema, ou seja, o conflito principal do filme é voltar para casa. Esse lance do voltar para casa é quebrado no primeiro Os Incríveis e infelizmente repetida aqui a quebra dele aqui no segundo Os Incríveis. Se lá a gente tem uma discussão familiar, a gente tem uma discussão do casamento e o primeiro Incríveis é sobre isso, é sobre casamento, é sobre as teções criadas dentro de uma residência, dentro de uma família tradicional americana, mas não tradicional assim por conta dos poderes. Esse aqui traz o mesmo assunto, só que bem atualizado para ser um filme de 14 anos depois. lá tudo começa bem, tudo começa direitinho e a vontade de uns que falta, que por conta da falta de conversa ela acaba não sendo executada da melhor maneira, que é do Senhor Incrível ser de fato um herói e continuar com a família normal mais ser herói, lá a família fica um pouco bagunçada por isso. Aqui a bagunça é dada porque existe sim e clara entre eles uma competição interna entre o Senhor Incrível e a mulher elástica. Olha que legal porque é um assunto extremamente atual, uma vez que as mulheres estão ganhando cada vez mais força na sociedade. Estou falando isso como análise social, só para deixar claro. Então como as mulheres estão ganhando mais empenho social, não necessariamente a provedora do lar, como se coloca na família tradicional americana, tem que ser a mulher e nesse filme aqui, nesse caso específico, tem que ser o homem. Então a competição deles de quem é melhor no ato do heroísmo acaba sendo também uma competição de quem é melhor nas tarefas de casa, em cuidar do filho, em ensinar o filho ou em quem sabe ver os primeiros poderes sendo utilizados por um dos filhos, no caso, o Zezé. Isso me chama atenção e para mim isso eleva bastante o filme para não ser uma animação simples, uma animação puramente infantil. Eu reclamo muito das animações quando elas são puramente infantis. Mas daqui é, gente, é infantil. A criançada vai super, ultra, se divertir. Mas tem esse outro lado, tá vendo? E esse outro lado é que faz a gente discutir. Mas ainda assim uma coisa me incomoda, o que eu esperava nesse filme aí é muito o que eu esperava, isso não deveria ser interessante, mas enfim. O que eu esperava era uma expansão de um universo e ele até flerta com isso, ele até tenta expandir esse universo seria muito útil para adotar o filme como uma franquia, como, sei lá, a cada três, quatro anos ter um novo Incríveis e expandir o universo, colocar outros heróis tão interessantes quanto os Incríveis, a família dos Incríveis seria bacana. O filme ele flerta um pouquinho nisso quando coloca a Void, quando coloca um outro herói, só que todos esses heróis que são muito ruins, são muito chaves, os poderes são muito qualquer coisa e sempre acaba se voltando para os Incríveis em si e para o surfista prateado que não pode ser surfista prateado. Então eu esperava, sim, essa expansão do universo. O filme até conversa com isso um pouco, quanto a esse lance do cadastro dos heróis, né, isso e tudo mais, só que acaba que não consegue ir para a frente. E aí entrega uma sensação muito, muito episódica. Parece que essa ação, por mais que tenha interferido ali no universo, não vai ganhar, de fato, o universo e vai ficar muito localizadazinha. É mais uma ação dos Incríveis, mais uma etapa que eles avançam. E fora isso, por mais que não fosse episódico, todo esse lance aí da estrutura sendo quebrada é muito boa, da estrutura pix sendo quebrada é muito boa, porém, quando se fala em filme de ação e ele, obviamente, assume ser filme de ação, a ideia do vilão é muito batida, essa ideia do reverso do inverso, e um dia eu posso explicar, essa ideia de que o bom vira mal por conta de um dispositivo e tudo mais, é muito batida, é muita múmia, é muito imotéria, é sempre, com certeza é sempre a ideia mais simples, ah, vamos invertê-lo e depois a gente vai colocar um contra o outro e tal. Eu já acho antiquado, já achava antiquado em Vingadores 1, o lance do gavião, e agora eu acho extremamente antiquado, mas vamos lá. Em termos de técnica, o filme é brilhante, faz total jus aos 14 anos aí entre um filme e outro. Todos os personagens secundários têm uma estruturazinha, têm uma animação diferente, têm um desenho, têm um design interessante. Personagens secundários que não precisariam ser sequer desenhados aqui, os traços internos aqui do rosto, eles têm e eles parecem pessoas diferentes, que é outra reclamação que eu acho da Pixar, quando ela define ali uma estruturazinha ali de desenho dos personagens, essa identidade vai em todos os outros e parece que todo mundo é a mesma coisa. aqui não. Todo personagem, até os personagens secundários, dos secundários, dos secundários, tem um desenho diferente, tem alguma coisinha, tem alguma singularidade e isso é interessante em termos técnicos. A fotografia do filme, é estranho falar isso em animação, mas é óbvio que existe, a fotografia do filme é brilhante, como o vilão é esse lance do hipnotizador, então o filme fica trabalhando o zoom in, o zoom out, o chicote, o zoom chicote todo o tempo durante a ação. O que é que acontece? O personagem principal, ele vai para a ação, então ele corre na frente de todo mundo e depois a câmera busca ele para mostrar aqui como ele é poderoso, até a câmera vai depois dos personagens. Mais ainda, as transições são perfeitas e o filme aposta em poucos cortes. quando o personagem sai de um cômodo, ele vai para outro cômodo, a câmera vai acompanhando em filmes de animações mais tradicionais, o corte existe, e aí vai para outra cena porque dá a ideia, passa para a gente em termos de produção, que outra pessoa que está escrevendo aqui dali, ou melhor, desenhando aqui dali, então no final junta tudo e faz um filme só. Aqui não, aqui parece que é a mesma pessoa que está desenhando e vai só arrastando a tela assim e vai continuando. É uma fluidez muito legal e uma atualização bacana de um filme que se passa 14 anos depois. apesar de que o Brad Bird já faz isso lá no Iron Giant, que é a animação 2D dele, e também faz isso no Fantástico Ratatouille, principalmente em uma cena específica lá da água e a câmera vai acompanhando bem direitinho sem cortes e tanta interrupção. Adorei. Fora que a câmera segue os personagens como se fosse um reality show, uma vez que o filme também está vendendo essa ideia de reality show. Isso também é fácil de ver. E uma coisa que me incomoda também no filme é que como ele só tem um assunto a ser tratado, que é essa ideia que eu falei no começo do vídeo e não trazer outro tipo de assunto e ficar girando em torno desse lance da família, mais uma vez da união, baseada na desunião ou de uma competição, seja lá o que for. O filme fica um pouco monossolábico e, dada a duração dele, o assunto cansa um pouco. Eu não gosto de julgar a duração de filme, mas poderia ser um pouquinho menor, uma vez que não aposta em subtramas. E também tem algumas coisas forçadas como a volta da Edna lá, totalmente deslocada e tudo, mas isso é bobagem. Comenta aqui embaixo e me diz aí o que você acha de Os Incríveis 2. Se gostou, dá joinha, se não, dá dislike. Até o próximo vídeo e tchau. Pronto, observaram então aí agora a resenha crítica feita por Rafael PH em um outro canal, né? Destinado também ao comentário, às resenhas críticas de filmes e outros produtos. O que a gente observa aí, né? voltando até para a própria estrutura do texto resenha crítica quando ele é escrito. A gente observa algumas semelhanças. Tanto no vlog quanto na resenha escrita impressa, né? No texto, a gente observa a descrição daquilo que está sendo resenhado, né? A explicação dos detalhes de como é feito, do que é que tem, quem são os personagens. E aí a gente observa agora as opiniões relacionadas a tudo que passa, nesse caso aí do filme, né? Tanto as opiniões contrárias, relacionadas ao que quem está resenhando não gostou, quanto também aquilo que achou interessante, aquilo que tem um elogio para ser feito. Para que a partir daí as pessoas decidam se querem assistir ou não, né? Se despertam aí o interesse em assistir ao filme ou não. E aí, baseado nessas informações onde a gente observa a estrutura da resenha crítica como um texto e também a estrutura da resenha crítica publicadas em vlogs, a gente observa todo o processo de construção desse texto, né? Que tem como principal função apresentar, como a gente já viu, uma obra, seja ela um filme, um livro, um produto. e apresentar de forma que a gente tenha conhecimento sobre o que se trata, sobre as informações, sobre os detalhes daquilo que está sendo apresentado. E também, a partir daí, a gente consiga emitir ou perceber a opinião contrária ou a favor e decidir se a gente quer consumir ou não aquilo, se quer assistir, se quer ler. Então, dependendo do que a resenha esteja tratando, a gente vai formar também a nossa opinião. E aí, a nossa aula termina por aqui. Agora é com você. Se você fosse aí dar um de vlogger e pensar na produção de um vídeo, fazendo uma crítica ao filme, Os Incríveis 2, ou um outro filme, ou uma outra coisa que você, de repente, tem uma opinião formada, como é que você faria? Pensa aí um pouquinho, reflete sobre todos os pontos, sobre as características desse tipo de texto. E aí, pensa um pouquinho, se você fosse produzir um texto ou se você fosse um vlogger, como é que você faria? O que é que você falaria? De que forma você trataria aquilo que você está apresentando ou indicando para alguém? Pronto. Nossa aula termina aqui. Fica de olho agora na atividade que a sua própria parou para que você responda. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho